E aí pessoal, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui comigo, tá bom? Então vem comigo e nos ajude interagindo neste vídeo, tá bom? Você que tem gostado do nosso canal, nos ajude aí, tá bom? Faça seu comentário de qual bandeja você está gostando mais, tá bom? Toque nas notificações, porque assim que lançamos o vídeo, você será notificado pelo YouTube. Dê o like, para que o vídeo vai ter relevância, tá bom pessoal? Nos ajude aí, tá bom? Obrigado a todos vocês que estão inscritos no meu canal. Você que tem assistido nossos vídeos, que é inscrito, muito obrigado, tá bom? Mas você que assiste nossos vídeos, gosta do nosso canal, mas não fez sua inscrição ainda, nos ajude e inscreva-se no canal. Para de ajudar, tá bom? E curta este belo vídeo até o final com essa linda música, tá bom pessoal? Eu vou ficando por aqui, tá bom? Fique com Deus. Até a próxima. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.